Vai balançando o corpo novo E eu, o palá de ser 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 3, 1, 2, 3 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 20, 21, 22, O álbum a gente trabalha, a gente vai continuar com a minha família E todas as crianças, eu sinto que todas elas falam, eu vou lá no marido E ela é que eu sei, mas não é o que eu sei E sobe, joga, bota o céu e canta! Sou feliz com a sua família Se eu me engano, me engano, me engano, me engano Toda a sua parte, como o maromão de Deus O universo dos millionaires footers Como o maromão de Deus Ele justamente tem 뭘 experience Porque no mundo há um sanitizer Saudita-lá-dele-o-dele Já sou me salvário Colabora-dele-o-dele-o-dele-oi Logo pra comer O que é isso? 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 O que é isso?